Fala meu povo, estamos de volta com o programa Namira, eu quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo Facebook, compartilhe porque nós já estamos no ar e olha só, você também está nos assistindo pelo canal 10.1 na nossa nova TV em tempo e você pediu, você aí de casa, você pediu e hoje nós trouxemos aqui no programa, nos estúdios, no programa Namira, o secretário de segurança, a população pediu e nós atendemos esse pedido para que a secretaria pudesse dar uma resposta a tudo aquilo que vem acontecendo relacionado à segurança pública em Manaus e no estado do Amazonas. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é qual o balanço que o senhor faz nesses quase, nesses quase não, já os 100 dias à frente da secretaria, qual o balanço que o senhor faz sobre tudo isso que já aconteceu neste trimestre? Primeiramente quero saudar a população, saudar você pelo brilhante programa, dizer que a nossa obrigação está aqui prestando contas para a nossa população. O balanço que a gente faz é bastante positivo. 100 dias de governo, várias operações, muitos índices de ocorrência criminais caindo e essas operações, esse trabalho tanto das polícias, civil, militar, do corpo de bombeiros do DETRAN irá permanecer como rotina durante os quatro anos desse governo. Uma operação que tem dado certo, secretário, nesses primeiros meses aqui em Manaus é a Operação Pilar, que foi até a quinta fase e a pergunta que fica da população é essa operação vai dar continuidade em novas ações e será expandida para o interior do Amazonas? Sim, esse trabalho vai continuar, vai continuar como rotina dos trabalhos da segurança pública. Nós começamos aqui pela capital, mas já fomos ao interior do estado, já estivemos em Lábia, tivemos recentemente agora uma operação em Manacapuruco, sucesso absoluto, um brilhante trabalho de investigação da polícia civil, com apoio da polícia militar na hora da operação e esse trabalho irá também para todos os municípios do interior, onde se fizer necessário, uma operação mais intensa das polícias. Secretário, a gente pode perceber que realmente o número de homicídios caiu, mas o que vale ressaltar é que muitos dos homicídios que estão acontecendo na nossa capital são acertos de contas. Isso é um número positivo para a Secretaria de Segurança Pública? Lógico que não. O nosso objetivo é realmente que isso aí caia bastante. essa briga entre esses grupos organizados, grupos minosos organizados, realmente tem causado um certo transtorno para a população, porque entre eles, mais de repente, numa troca dessa de tiro, pode-se acertar um cidadão de bem, uma criança, que não tem nada a ver com esse problema. Nós estamos realmente fazendo um trabalho de diminuição desses índices. O janeiro foi um pouco conturbado ainda, a final de ano, toda a segurança sendo reestruturada, então nós não conseguimos obter o índice que nós gostaríamos. Mas em fevereiro, por exemplo, nós já conseguimos diminuir bastante, sendo menor do que o 2018. Nós estamos, mês a mês, realmente fazendo um trabalho de muita dedicação, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Polícia Militar direto nos bairros, fazendo abordagens, trazendo informações e a Polícia Civil investigando e tendo êxito também no seu trabalho. E é importante bastante o trabalho da população, a ajuda da população, através do 181, traga suas informações para que a gente possa retirar o crime da sua comunidade. É uma coisa que a gente até alerta aqui no programa, secretário, que é o número de denúncias que estão acontecendo para que os policiais consigam se deslocar até o local e consigam efetuar o trabalho. Uma operação que tem dado certo também, secretário, é a Operação Catraca. A gente percebe que ela se intensificou de um tempo para cá e tem ajudado na diminuição dos crimes acontecendo em transportes coletivos. Essa operação vai continuar, a população pode esperar mais fiscalização, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, nas ruas? Sim. A Operação Catraca e a Rota Segura tem sido bastante objetiva, tem tido um resultado excelente. Nós diminuímos nesse período quase 40% de roubos a ônibus. É importante também o trabalho da população e a ajuda dos próprios empresários. Nós tivemos recentemente aquele acidente com um motorista que veio a óbito, que não era para ele ter reagido. Infelizmente, ele abandonou a direção e foi numa fama de tentar prender uma pessoa que não estava armada, pensava que tivesse armado e veio a óbito. E os motoristas reclamaram a questão de prisões, de investigação. Mas o que nós temos visto também é que a lei municipal que obriga que todos os ônibus tenham câmeras não está sendo cumprido. Nós vamos fazer um trabalho de fiscalização, vamos conversar com a Prefeitura para que realmente isso aí seja intensificado. E não adianta colocar qualquer câmara, a câmara tem que ter resolutividade para que a gente realmente possa fazer aqui a investigação, ter êxito e prender essas pessoas que estão dando trabalho para a população. Para o secretário, ontem nós tivemos a prisão da esposa do Naíndia, juntamente com soldados do tráfico. Mas a pergunta não é sobre os traficantes daqui, mas é de onde inicia. A Secretaria de Segurança Pública tem um trabalho para ser feito na Tríplice Fronteira, na região de Tabatinga, naqueles municípios que são rota do tráfico? Importante essa sua pergunta. Nós temos participado junto com o Governo Federal de Planejamentos. Não pode só o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalhar em independência. Está sendo feito um trabalho através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, coordenado pelo General Teófilo, a Senas, para que haja uma integração de forças e a gente possa realmente, num trabalho conjunto, dar um basta nesse volume tão grande de drogas que entram no nosso país por ali. Só esse ano, nos três primeiros meses, mais de três toneladas de drogas já foram apreendidas, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. Além do trabalho excelente, também a Polícia Federal faz nas fronteiras. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é uma pergunta que chegou através de denúncias, várias denúncias chegaram por WhatsApp, por telefone, de pessoas que moram lá naquela nova invasão que já iniciou por detrás do Viver Melhor, que é o Monte Oreb, para saber se a Secretaria tem uma resposta de imediato para intensificar ações naquele local. Porque as pessoas nos contaram, através de denúncias de WhatsApp, telefone, que os traficantes cobram uma taxa para que eles continuem morando naquele local. Receberam a visita da Polícia Militar, mas haviam barricadas para atrapalhar as investigações a serem feitas lá no Monte Oreb. A Secretaria já tem um olhar especial, um olhar diferenciado para aquele local e para a população que mora ali? Certamente. Nós estamos fazendo trabalho de investigação. A Polícia Militar e a Polícia Civil vão entrar ali com bastante força e com rigidez. Esse problema do Monte Oreb nós prometemos, não tão rápido como nós gostaríamos, mas aquilo ali vai ser dado um basta e você, morador daquela comunidade, vai ter o seu direito de ir e vir, de morar sem ser admoestado por nenhuma dessas pessoas. Agora, para fechar, secretário, a gente quer saber. Nós sabemos que no interior do Amazonas o efetivo muitas das vezes é pequeno para acontecer esse tipo de investigação, esse tipo de ação lá naquela cidade, nos municípios próximos e nos municípios distantes. A pergunta é, o concurso, a Secretaria de Segurança Pública já está olhando para aumentar o efetivo, para aumentar a intensidade de operações no interior do Amazonas? Sim, é uma preocupação do governo. O efetivo das polícias está muito aquém do que gostaríamos. Reduz cada vez mais, inclusive agora com essa mudança da lei da Previdência, muitas pessoas, muitos policiais estão pedindo para a sua reserva, pedindo sua aposentadoria. O governo já tem pronto um plano para estartar o concurso público. Só que a situação do Estado financeira não é ainda o que se espera. O governo está no limite prudencial de gastos. Tudo pronto, só esperando a arrecadação melhorar para que nós possamos divulgar para a população o novo concurso, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro e também corrigir uma distorção que tem no Detran com o novo concurso também. Então, secretário, o senhor acha que se faz necessário a busca pelo aumento do efetivo? A secretaria precisa de mais gente para trabalhar e intensificar essas ações? A Polícia Militar precisa de mais efetivo para poder fazer policiamento ostensivo. A Polícia Civil tem que ter mais efetivo para poder investigar melhor e obter mais êxito nas suas operações, nas suas atividades. O bombeiro para resgatar vidas e nos proteger de qualquer acidente. É, realmente se faz necessário. Nós estamos, como eu disse, com os nossos efetivos defasados, mas nós esperamos. Esse ano eu acho um pouco difícil, mas no início do próximo ano, realmente, que se a gente possa começar a corrigir esse problema. Então é isso, minha gente. Você pediu, nós atendemos o seu pedido para que o secretário pudesse vir ao programa Namira. Obrigado, secretário, pelo senhor ter tirado um tempo para vir aqui e responder à sociedade que esperava esse pronunciamento, principalmente da pessoa que está lá à frente. Nós sabemos que não é fácil estar ali à frente da Secretaria de Segurança Pública. São muitas coisas para fazer, muitas operações para serem trabalhadas. E o senhor pode se despedir e agradecer aí também. Eu quero agradecer e que continue me colocando à disposição de toda a imprensa para que a gente possa realmente levar as informações para a nossa comunidade. É nossa obrigação. O trabalho da Segurança Pública é um trabalho difícil, um trabalho cansativo, 24 horas no ar. Mas é um trabalho gratificante quando nós vemos a recompensa de viver com o sorriso de uma criança, o dedo ir e vir, jogar sua bola na rua e as famílias de bem, o dedo andar tranquilamente na nossa cidade. Contem sempre com a Segurança Pública. Olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque senão você pode ser o próximo a entrar na mira. Obrigado, secretário. Já já a gente volta. Legenda Adriana Zanotto